Vamos lá! A skatista Raíssa Leal é a fadinha, com apenas 16 anos conquistou mais uma medalha olímpica. Olha que beleza, ela bateu recorde nisso, hein, cara? Ninguém fez isso, ganhou duas medalhas olímpicas com tão pouca idade. Olha só, levou bronze agora em Paris, mas esse não foi o único feito dela. Ela também usou libras pra fazer uma declaração religiosa durante a competição ali. Só que o detalhe é que a competição proíbe manifestações religiosas. Ela driblou legal, a gente sabe como é que é, mas vamos falar sobre isso? É o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E, Daleo, pra falar sobre isso, estou aqui com a minha caríssima Daiane Oliveira. Salve, Dai! Salve! E salve também a fadinha, né, que fez história. Que massa! É muito importante o que ela fez no skate. E o que ela vem fazendo, né, levando o nome do skate brasileiro, trazendo não só ela, como outras, né, que trazem respeito ao Brasil nesta modalidade que até então não era tão investida, ofertada, não tinha tanta representação, representatividade em si. E aí, a questão é que a Raíssa Leal é um fenômeno, todo mundo sabe, é a brasileira mais jovem a trazer, né, duas medalhas olímpicas, inclusive medalhas distintas, para o país. Isso é muito legal. No entanto, a fadinha literalmente driblou ali, né, utilizou de uma performance, que é o quê? Aprender a Libras, que é a linguagem de sinais brasileira. E que bom que ela aprendeu Libras, mas ela aprendeu ali para fazer um gesto que é bíblico, né, uma frase ali que é bíblica. A fadinha é evangélica, ela vem na família com essa base, e ela disse, né, em Libras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou te pedir para colocar a ouvida, né, que ela está fazendo o sinal de Libras. Vamos lá, está na tela. E aí, procurante uma premiação, né? Vamos lá, está na tela aí, galera. Que bonitinha, ela é da hora, meu, pô. Tá, legal. Com certeza a problemática não foi essa, né, ela fazer ali um sinal que para ela tem todo sentido, né, passar uma mensagem que para ela tem a ver no momento que é o momento dela, né, momento esportivo dela. Está ela fazendo a final do skate, né? Exatamente. Não, não tem nenhum problema no momento dela. O problema é que o Comitê Olímpico Internacional proibiu toda, qualquer manifestação religiosa. E aí, qual a questão, a lógica para o Comitê é que a França tem uma premissa de laicidade desde 1900, né, e desde o começo do século XX, que a França tem esse começo, né, esse entendimento de Estado laico. E as Olimpíadas, sobretudo neste momento em que nações, né, de religiões distintas estão em conflito, a ideia era que ninguém fizesse manifestações religiosas justamente para a questão de segurança, a questão de respeito. Também não vamos esquecer, né, que na França a violência partindo para a religião, ela é muito forte, né, recentemente, não, há alguns anos a gente teve justamente um jornal invadido e pessoas mortas, né, por charges que falavam da religião, né. Então, assim, é importante entender o histórico da França também, não só na parte dos despostos, dos despostos, mas existe um histórico na França. Por isso, foi solicitada a proibição das manifestações, mas não só isso, né. Eu vou te pedir, por favor, para mostrar o Instagram da Fadinha, porque é importante, para quem não sabe, que ela sempre manifesta ali com a mensagem bíblica. Tá aí, ó, tá na tela. Essa publicação, que é a publicação que ela está justamente com a medalha, ela colocou, que é mais um capítulo na história dela, e ela falou com uma frase bíblica, que é Não fui eu que ordenei a você, Não fui eu que ordenei a você, Seja forte e corajoso, Não se apavore nem desanime. É uma frase, né, bíblica, Volta e meia, tem um versículo ali, entre as publicações, Na primeira publicação dela, no perfil, Ela já coloca, né, toda honra e glória, Seja a Deus. Não, ela é, ela tem esse perfil. Então, ela possivelmente iria ter, mais uma vez, nesse momento. E a forma de driblar, e aí sim, eu acredito que tenha sido intencional, é justamente usando o sinal de, a linguagem de sinais brasileira, né. Sim. Que é Libras. Linda. Porque se ela disser que ela se manifestasse verbalmente, né, pela oralidade, certamente a punição iria imediatamente. Inclusive, em entrevista, ela informou que ainda não, não tinha recebido nenhuma informação sobre punição, e seguiu tranquilamente o seu trabalho, e vai continuar seguindo, inclusive, né. A questão é saber quais os outros, as outras medidas que vão ser tomadas a partir de agora, né, para talvez impedir que isso aconteça em outras competições. Porque, vale lembrar, a França, inclusive, proibiu o uso, né, daquelas, das, do hijab, né, que é aquela, é, aquele lenço que cobre, né, a cabeça das mulheres. Sim. Que é muito utilizado na região muçulmana. Vou te pedir para trazer uma matéria sobre isso, que a CNN já fez. Ela já tem um tempinho, mas isso foi aplicado, inclusive, num atleta da seleção francesa. Vamos lá, tá na tela. O estelão, Priscila Yasbeck. Na França, o país proibiu atletas de usarem o véu islâmico em competições da Olimpíada de Paris no ano que vem. E essa medida, lógico, né, Yasbeck, já está sendo criticada. Nos conte. Exatamente, Elisa. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Vem sendo criticada, inclusive, pela ONU. O Escritório de Direitos Humanos da ONU se manifestou sobre essa decisão, que foi anunciada pela ministra dos esportes da França no domingo, dizendo, então, que as atletas francesas não vão poder usar o hijab, que é aquele véu islâmico. O que ela disse exatamente foi que as mulheres devem... que ninguém deveria impor a uma mulher o que ela precisa vestir ou não vestir. Quem disse isso foi a Maria Hurtado, que é a responsável pelo Escritório de Direitos Humanos da ONU. Ela disse também que as restrições, as expressões de religiões, como, por exemplo, a escolha do vestuário, só são aceitáveis em circunstâncias que abordem preocupações legítimas de segurança. O que a ministra dos esportes disse à CNN Internacional é que a decisão dela simplesmente reitera uma lei e uma decisão da justiça que foi tomada em junho e que proibiu também o uso do véu islâmico em jogos de futebol. Essa lei seguiu o princípio da neutralidade, segundo o Ministério dos Esportes francês, que diz que as equipes francesas, por representarem a França e representarem um ente público, não poderiam ter essas manifestações religiosas. A gente lembra que a França criou uma lei de laicidade em 1905 que separa Estado de igreja e recentemente vem tomando algumas decisões no sentido de proibir essas manifestações ou símbolos religiosos. Recentemente a gente falou aqui também sobre a proibição das abaias, aqueles mantos que cobrem o corpo inteiro e deixam só o rosto à mostra, que foram proibidas nas escolas a partir de agosto. Volto com você, Elisa. Obrigada. Priscilia Asbeck, América... Bem, né, existe contexto e tudo mais, mas, cara, existe a cultura também, né, Dai? E, tipo, assim, eu acho que parte da... Putz, é complexo, cara, complexo são várias... A gente tá falando sobre assuntos complexos hoje aqui no Plano do Meteor, hein, galera? A gente vai acabar saindo daqui sem solução de novo, é isso que a gente gosta. Mas os argumentos estão aí, né? Estão postos, né? Isso. E nesse caso, né, exatamente do hijab, a atleta, que é a velocista, Soukham Bacila, ela foi proibida de utilizar na abertura da cerimônia de abertura o seu hijab. Detalhe é que foi proposto que ela utilizasse ali um boné e ela aceitou, mas só que é isso que você acabou de falar. É uma questão da cultura, porque a religião, ela não se atém ali só a ir a uma igreja ou declarar que tem um Deus único e salvador. Então, não é só isso. Tem toda uma lógica de cultura e respeito que algumas religiões pregam, né? Apesar de concordar, por exemplo, que a depender da religião, a pessoa não vai se sentir confortável em fazer isso, porque ela já espera uma violência automática, né? Então, se possivelmente, se fosse a Patinha, não fosse, né, adepta do candomblé, ela não iria fazer nenhuma manifestação ligada à religião dela no pódio. Acho muito difícil, porque são religiões que as pessoas já entendem que vai ter uma violência sistemática. No entanto, você proibir qualquer tipo de manifestação faz com que você também tire a religião, desloque a religião do corpo do atleta. E como é que você pode fazer isso? Deslocar a religião do corpo de atleta. Sim, é. Não existe quando a pessoa se manifesta culturalmente. Isso não existe. Também é uma falta de despeito. Eles não estão professando, né, Dayd? Desculpa te interromper, Dayd. Perdão, perdão te interromper. É que a gente tá com um delayzinho, daí fica mais feio ainda, né? A interrupção. Perdão. Mas, sabe... Dentro desse contexto, assim, o que importa é o atleta não tá professando ali, cara, nada. Ele não tá, né, querendo catequizar ninguém. Ele não tá querendo, né... Enfim, ele tá dentro de um contexto religioso próprio, de exercício de sua fé simbólica ou não, que ofereça ou não margens ou não, mas tem a ver com ele, cara. Entendeu? Então, assim, por mais que, por exemplo, esse vídeo da fadinha saiu lá no Twitter do Eduardo Bolsonaro, o cara colocando ela como agora, o novo ícone da extrema direita, por exemplo, assim, me soa estranho esse papo dessa lei de laicidade, no sentido de que o francês se segura nesse quesito. E as pessoas com... E a xenofobia e tudo mais, assim, se coloca... Se impõe, né, cara, em relação a pessoas, por exemplo, muçulmanos que vão pra lá, vão pra França e tudo mais, e daí se... Entende, assim, assim, se potencializam com o cara não poder usar o que, enfim, tem a ver com a cultura dele, né, cara? Enfim, por exemplo, não poder fazer isso aqui pra quem é cristão, por exemplo, pode dizer muita coisa. Ainda mais no momento de competição, cara. Momento único ali da vida do atleta, tá ligado? Às vezes o cara tá com a correntinha dele aqui, com isso aqui ele não tá mais sozinho. Mas, enfim, sistematicamente falando, é lindo ouvir falar que o Estado é laico, hum, pra nós é mais lindo ainda, né? Pra nós que tamo nesse... Né, nesse tiroteio aqui, que a gente não sabe o que é pior da extrema-direita, qual faceta da extrema-direita é pior. Mas não dá pra negar que, né, uma lei de laicidade levada a esses, né, esses âmbitos, assim, né, esse ferro e fogo, assim, acaba justificando, cara, essas ondas xenófobas e racismo e tudo mais, né, cara? Pois é, né, e a gente espera, de fato, que a fadinha não seja punida e que não exista, né, nos próximos anos, isso seja revisto, né, porque todos têm o direito de se manifestar, desde que com respeito aos outros, né? É, tem tudo isso, galera. Ó, assuntos complexos aqui no Meteoro. É, na hora de pensar, é melhor pensar no indivíduo. Se a gente pensa no indivíduo, a gente pensa com amor. Se a gente pensa no sistema, a gente sempre vê que tem ladroagem, né? Mas vamos que vamos. Estive aqui com o Daiane J. Oliveira. Dá uma olhada no trampo dela aqui, ó, em Daiane J. Oliveira. Também aqui em Uguarriro. E não se esqueça da TV Cringe, hein? TV Cringe Brasil hoje, às 21 horas, lançando mais um vídeo interessantíssimo, um vídeo ensaio. É fantástico. Dá uma olhada lá em TV Cringe Brasil. Já vou colocar aqui pra você, ó. Esse é costume aqui com a nossa logo. E nos vemos por lá. Esse é o Plantão do Meteoro. Daqui a pouco a gente está de volta pra mais uma. E aí E aí E aí E E aí E aí